Não vou usar, deputado Zé Esmeraldo, todo o meu tempo, mas é importante aqui também falar aqui da Escola Viva e ouvir atentamente a fala do deputado Padre Honório e quero fazer coro à fala dele no sentido de que seja revisto o procedimento adotado no fechamento de algumas escolas, também nessa questão de fazer salas que tem mais do que uma série compartilhando do ensino, porque isso é um problema muito sério para o profissional de educação e quero deixar claro na minha fala que quando disse que a Escola Viva é uma belíssima oportunidade de ensino, de conhecimento, de saber para nossos jovens e adolescentes é porque tenho clareza disto. É um ato corajoso, deputada Luzia, porque é necessária uma transição. Imagina, o profissional da Escola Viva, onde dele é cobrado mais qualificação, onde dele é cobrado uma carga horária maior, uma série de coisas, ele acaba recebendo mais do que da escola convencional e aí acaba criando, sim, uma insatisfação. Mas não tem como resolver isso se a gente fizer de uma vez, porque de uma vez todas as escolas no mesmo modelo e com o mesmo patamar salarial, nós quebraríamos o Estado. Mas não vamos deixar de fazer a transição, de dar uma oportunidade onde é possível para aqueles alunos e aqueles profissionais que queiram melhorar a sua qualificação e participar desse processo. Então, é um ato corajoso, é um ato corajoso que pode, inclusive, render uma popularidade ao gestor ou uma antipatia, mas tem que se ter coragem para usar. E as mudanças, elas se fazem muitas vezes, não de uma vez toda, mas na medida em que abre-se essa vertente para poder estar fazendo esse processo de transição, oferecendo uma escola melhor, nós temos que pegar e temos que saudar, sim, como uma boa iniciativa e uma belíssima oportunidade para quem mais precisa. Só sabe de oportunidade quem mais precisa, quem precisa dela. E eu quero orientar os alunos do nosso Estado, se agarrem nessa oportunidade, o aluno pobre do nosso Estado, principalmente, aquele aluno que vem das classes mais humildes da sociedade, se agarrem. Vai lá, o que você tem para fazer que você não pode tentar? Cobre-se, seu pai botar você para trabalhar. Não, papai. Não, não posso, não. Vamos tentar estudar no horário integral, porque é uma oportunidade ímpar e a orientação que, como mãe, eu dou nesse meu pronunciamento para os pais que me ouvem, é que não tem herança maior, não tem bem maior, não tem riqueza maior do que a gente deixar para os nossos filhos o conhecimento, o saber que vem através da educação. Então, eu quero voltar a defender aqui o deputado Bruno Lamas e dizer que concordo com o deputado Padre Honório que disse da questão das escolas, principalmente nos assentamentos, das escolas que tem no interior do Estado, que precisam ser retomadas as atividades, não tem condição de um aluno sair de grandes distâncias porque uma escola foi fechada para poder ocupar a vaga em outra escola, isso daí contribui para a evasão escolar e nós vamos ter que ir revendo toda essa situação para poder proporcionar o equilíbrio tão necessário e que os nossos alunos precisam e merecem essa ação e essa atenção do Estado. Quero também agradecer aos colegas que aqui votaram nesta tarde no nosso projeto da Patrulha Maria da Penha, que hoje é denominada pelo Governo do Estado como Patrulha da Família. Agora não trata apenas de um projeto, agora tendo o autógrafo do Governo do Estado, ele sancionando esse projeto que acabou de passar aqui na casa, nós teremos esse projeto na forma de uma lei que seria a Lei das Patrulhas Maria da Penha, que hoje já estão denominadas pelo Governo do Estado de Patrulha da Família e trabalhar agora para que elas sejam ampliadas. As quatro que o Governo do Estado colocou também nesse projeto piloto, nesse projeto inicial na Grande Vitória, visando contemplar as mulheres que são vítimas de violência familiar e doméstica, que também não têm medidas protetivas, visando estar fazendo visitas nas residências, nos bairros, recebendo as denúncias, indo lá visitando e logo, conversando com as famílias, conversando com o possível agressor. Hoje nós temos esta patrulha nos quatro principais e mais populosos, desculpa, principais não, maiores e mais populosos municípios do nosso Estado. Aliás, nem são maiores territorialmente, mas em densidade populacional. E aí, e também em casos de incidências, também eles têm uma prevalência de incidência muito maior no caso da violência familiar e doméstica contra as mulheres. Mas o nosso objetivo é estender este programa para todos os municípios do Estado, a começar pelos principais municípios cujos índices de violência familiar e doméstica contra as mulheres é maior. E eu estou enviando, deputada Luzia, com recursos de emenda parlamentar, uma viatura para o município de Cariacica, para contemplar o município que nasci, nasci em Itacoari, e muito pequena, vi muitos casos de violência familiar e doméstica, onde a mãe, uma simples doméstica, não tinha para onde ir. Ela apanhava, ela ficava muitas vezes escorraçada um dia na casa de um familiar, mas tinha que voltar para a residência dela, porque não tinha nenhuma atividade econômica que ela participasse, porque os filhos dela ficariam à mercê do Deus Ará, porque não tinha quem criasse os seus filhos. E ela, por amor aos seus filhos, sem independência nenhuma econômica, não tinha nem como brigar na justiça pelos filhos, acabavam tendo que voltar para a residência, para onde foram agredidas, e simultaneamente tornavam a ser agredidas. Não apenas sofreu aquela agressão e paralisou, mas voltavam e eram agredidas de novo, e de novo, e de novo. Então, nada mais justo do que levar uma patrulha lá para o município onde eu nasci, onde vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, e acabei saindo de lá quando me casei, vindo para Vitória, mas que tem laços de amor, de afetividade, de carinho, e lembranças muito boas, mas muito tristes de um passado que ainda é reeditado na atualidade, onde a gente vê que os índices de violência familiar e doméstica cresceram de forma assustadora no nosso Estado, caindo recentemente, mas vira e mexe há uma incidência, e nós voltamos para os patamares que não gostaríamos de participar como mulheres guerreiras e valorosas desse Estado, que merecem o carinho, a consideração e o respeito de nossos maridos, de nossos companheiros, de nossos filhos, e desta casa e do governo de nosso Estado. Então, fica aqui o meu registro e o meu agradecimento aos colegas por terem aprovado esse belíssimo, grandioso e importante projeto que vai auxiliar as nossas mulheres no combate à violência familiar e doméstica no Espírito Santo. É o que eu tenho para dizer, deputado, deixando dois minutos aí para que o senhor também possa fazer uso da palavra.